Olá, meus amores! Eu tenho uma surpresa pra vocês. As minhas parceiras maravilhosas fizeram uma surpresa para mim e eu tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês quiserem saber que surpresa, é só vocês continuarem assistindo esse vídeo. Então, vamos lá! Para esse trabalhinho, nós vamos precisar aqui de um papel de pão amassado e uma garrafa. Pode ser qualquer uma. Como eu estou usando uma garrafinha aqui, que foi feito vários testes. Vamos usar a cola branca e vamos usar também barbante. Bom, a princípio, nós vamos passar a cola na garrafa, espalhar bem. E agora, eu vou enrolar aqui um barbante. Eu até dobrei ele pra ficar duplo, pra ficar mais volumoso ainda. Então, eu amarro aí na boquinha da garrafa, corto aí aquela ponta e vamos enrolar esse barbante em torno da garrafa, da forma que você achar melhor, tá? Eu tô cruzando aí e vou terminar em cima, praticamente onde comecei. Agora, eu amasso papel de pão. Vou passar um pouquinho de cola aqui na ponta do barbante, pra não escapar. E vamos envolver essa garrafa com o papel de pão. Basta você colocar assim, em cima do papel, bem amassadinho. Quanto mais amassado o papel, mais bonito vai ficar. E a gente começa a pressionar esse papel na garrafa, até que ele fique bem colado. Corte os excessos na parte de baixo da garrafa. Aperte bem. E aí, no gargalo, você pode tirar o excesso também com a tesoura. E enrole bem, passe bastante cola. E no final, você enrola mais uma camada aí de barbante. Agora, eu vou usar aqui uma tinta cenoura marrom e uma metal bronze. E vou aqui fazer um colorido meio diferente nessa garrafa. Bom, eu começo com cenoura, aplico pela garrafa toda, tá? Inclusive, por cima do barbante. Agora, eu vou entrar com a tinta marrom. E vou bater essa cor marrom só na parte de cima aí da garrafa. No gargalo e no ombrozinho aí da garrafa. Então, eu bato bastante marrom aí. Ele vai mesclando aí com o... O laranja ou cenoura. E vai ficando essa corzinha diferente. E você pode dar uma chapiscada assim na parte de baixo também. E agora, com a cor branca, eu vou dar aí uma iluminada em toda a peça. Esponjando na garrafa toda. E agora, com a tinta metal colors bronze, eu vou batendo aí na parte de cima da garrafa. Em cima do marrom. Pra ela pegar uma cor assim mais envelhecida. E vou dando também algumas chapiscadas na parte de baixo da garrafa. E ficou assim, gente. E agora que está totalmente seca, eu vou aqui fazendo uma decupagem. E vou aqui usar um guardanapo e cola branca. O motivo do guardanapo que eu vou usar é um tribal. Eu acho muito bonito esse guardanapo. Então, eu vou aplicar a cola aqui na garrafa. A gente tem que espalhar bem, gente. Porque o guardanapo, ele é fininho. Ele é bem sensível. Então, a gente tem que espalhar bem pra não criar bolha e não correr o risco aí de rasgar o nosso guardanapo. Depois, é só colar o guardanapo. Tomando cuidado pra que as pontas fiquem juntinhas aí, formando o desenho. Depois, é só aplicar cola por todo o guardanapo. Pra impermeabilizar. E assim ficou. E agora, eu vou fazer aqui um penduricalho pra essa garrafa. Então, eu tô usando duas pecinhas de bijuteria. Um cordãozinho encerado. E vou pendurar no pescocinho da garrafa. Essas duas bolinhas. Amarrando assim. E com o mesmo cordão, eu fiz o acabamento na boca. E assim ficou prontinha a nossa arte. Meus amores, vocês curtiram esse presente bacana. Eu amei. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu espero, meus amados, que vocês tenham curtido esse vídeo. Porque foi muito bacana. Foi uma surpresa linda. E eu amei.